E no Mãos da Terra de hoje, nós vamos conhecer uma plantação de sorgo. Olha só! Eu estou em uma propriedade rural aqui na cidade de Nhandeara, para conhecer uma plantação de sorgo. Mas me diz uma coisa, você aí de casa sabe o que é sorgo? Nem eu! Nós vamos aprender juntinhos aqui no Mãos na Terra. O sorgo é um cereal, uma cultura que praticamente substitui o milho na alimentação de bovinos, aves. Entendi. Uma cultura muito interessante, muito adaptativa à nossa região. Bastante tolerante a veranicos, período de estiagem. Uma cultura bastante estável para a nossa região. E por que você decidiu investir no sorgo? Então, a gente plantava na safrinha, sempre plantamos milho, né? E de dois anos para cá, três anos, a gente teve muito prejuízo por causa de estiagem, veranico, abril, maio, não chovia muito. E aí prejudicava a produção do milho. Prejudicava a produção do milho e gerava prejuízo grande. E aí esse ano a gente resolveu colocar sorgo no lugar. E está melhor? Vixe, nossa senhora! Ele é um pouco mais resistente então, que o milho não sofre tanto com a falta de chuva. Sim, 30 dias sem chuva passa de boa. Esse aqui passou 30 dias e mais, de boa. Tranquilo. Tranquilo. E de quando o sorgo é plantado? Quanto tempo ele demora para ser colhido? Como é que funciona essa cultura? Então, existem várias variedades, né? Tem variedades que são mais precoces. Essa aqui é uma variedade mais precoce. Em torno de 120 dias, mas tem variedades que vai ter quase 150 dias. Ah, aqui você está colhendo agora o sorgo para depois voltar a soja. Sim, vai ser jogado o calcário e o gesso, vai passar o escarificador, porque a terra está compactada, né? E aí vai jogar a semente de milheto para fazer vegetação, para fazer massa seca. E depois volta com a soja em outubro e novembro. E aí depois volta com o sorgo de novo. Ah, entendi. E como é que é feita a colheita? Estou vendo aqui os caminhões, é toda... É, é tudo mecanizado, né? A colheita dele está lá em cima, daqui a pouco vocês vão ver ela colhendo. Mas é tudo mecanizado, a pessoa não põe a mão em nada. Põe em nada. Só passar o trator... Só passar o trator... Mudou bastante, né? Meu Deus do céu. E o que você produz aqui de sorgo, para onde vai essa produção? Então, aqui tem para um confinamento. A gente vendeu com confinamento... De gado. De gado. Aí pode ser que vai para cerealistas também, para granja de frango, essas coisas assim, entendeu? É tudo para ração. A gente está vendo aí os pendõezinhos marronzinhos, esse é o ponto certo para a colheita. É, ele está com um pouco de umidade, porque tem que passar no secador, né? A gente está decidindo colher primeiro para poder pegar um mercado um pouquinho melhor de preço, porque no dia começa a ter bastante oferta. Então, a gente está antecipando um pouquinho a colheita para poder pegar um precinho um pouquinho melhor. Apesar de já ter caído bastante, mas ainda consegue um precinho um pouquinho melhor. Cole, dá uma secadinha nele para poder vender. Exato, para poder vender. E quanto diário você tem aqui? Essa aqui é uma das áreas. Essa área aqui é pequena, essa área aqui tem 25 hectares, mas o total são 600 hectares de sorgo. E quanto que dá assim por área? Qual que é a média de produção? Essa área aqui é uma área de produtividade boa, está dando 100 sacos por hectare. Vocês enfrentam algum tipo de praga aqui na região? Tem alguma coisa que vocês precisam tomar cuidado? É, o sorgo, a principal praga do sorgo é o pulgão. O pulgão, se você não cuidar, ele morre rapidinho e não dá nada. A planta morre bem antes de fechar o ciclo dela. Aí o grão, se der grão, dá muito levinho, perde muita produção. Acaba de perder 100%. E o campo fica bonito, né? Fica. Uma coloração bonita, um contraste com o marrom e o verde, né? Fica legal.